Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre mais um acidente que aconteceu na madrugada de hoje, na BR-010, ali no trecho entre Imperatriz e Povoado Bananal. Segundo as informações que a gente recebeu, uma caminhonete carregada de tomate acabou tombando. Vou chamar o Cairo Yuri, que tem informações e detalhes sobre esse acidente também. Cairo, quais são as informações que a gente tem até o momento? Houve pessoas feridas? Quais são os dados que a gente tem até agora? Primeiro, Valéria, o trânsito na manhã de hoje amanheceu congestionado, interditado, por conta desse acidente que aconteceu na BR-010. Ele aconteceu durante a madrugada, ainda pela manhã, como vocês podem ver nas imagens, um engarrafamento muito grande por causa desse acidente de trânsito. De acordo com testemunhas, uma caminhonete carregada de tomates tombou na rodovia. E ainda segundo essas informações, apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal está no local, estava no local pela manhã, levantando informações e sinalizando a área para poder liberar o trânsito. Mas até o momento não há informações sobre as causas do acidente. Pois é, essas informações vão ser levantadas ainda pela perícia. A gente está vendo imagens nesse momento de como amanheceu o trânsito na rodovia. Agora, nesse momento, as imagens da caminhonete tombada. E aí sim, agora, as imagens do trânsito na rodovia, logo no início da manhã de hoje. Então, a gente vê uma grande quantidade de fila e de caminhões, justamente porque o veículo ainda estava tomando a pista da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, fez toda a sinalização, até mesmo para evitar outros acidentes. Ninguém ficou ferido nesse caso, ainda bem. Só que gera uma preocupação, porque esse trecho na qual aconteceu esse acidente, gente, já é o quarto acidente que ocorre nesse mesmo local, só nessa semana, viu? A gente lembra que teve um acidente nesse trecho, nessa mesma região, no domingo, na qual o motociclista acabou perdendo a vida. E aí, na terça-feira, teve um outro acidente também, um motorista de um carro também acabou perdendo a vida. A gente lamenta, né, tudo isso que está acontecendo, a importância de se ter um cuidado maior no trânsito. Esse trecho em si é um trecho que tem ocorrido muitos acidentes. A gente lamenta pela perda das famílias que tiveram vítimas nesse trecho. E pedimos aí, gente, atenção, muito cuidado aí, ao passar por esse trecho da rodovia, né, para que não ocorra mais acidentes. Nesse caso que a gente está falando hoje, ainda não se sabe o que foi que aconteceu realmente, o que foi que provocou o acidente. Imperatriz Online Imperatriz Online